A receita de hoje é pipoca gourmet. Não é aquela pipoca normal não, sabe? Nem aquela doce. Tudo bem que todas as duas são muito boas, mas essa sim subiu o nível. Ela é maravilhosa, ela é viciante. Cuidado quando você for fazer. E essa é uma receita muito legal. Por quê? Porque você pode vender também. Você pode, logicamente, comer, mas você pode também ganhar dinheiro com ela. O milho que a gente vai usar é o mushroom, que é o milho cogumelo. Tem diferença? Tem. O outro é o butterfly, que é borboleta. Dá certo com a outra? Ah, Marcela, é difícil de achar esse? É um pouco mais difícil, sim. Tem cidade que tem arrodo, tem outros que não tem. Aqui no Rio é mais complicado. Eu sei que tem lá em Niterói, mas eu comprei pela internet. Então, se vocês procurarem esse milho, vocês vão achar com certeza. Por que que se usa esse milho? Porque ele é redondo. Ele parece um cogumelo mesmo. O outro já parece uma borboleta que ele é... Quando estoura, tá, gente? Quando estoura. Porque assim é igual. Então, quando você for caramelizar, ele vai aderir na pipoquinha toda porque ele é redondo. O outro, pra entranhar a caramelização, é um pouco mais complicado. E a aparência também fica muito mais bonita, né? Ficam umas bolinhas bem legais. Você vai precisar de uma pipoqueira. Porque esse tipo de pipoca tem que ser também com uma preparação um pouco mais especial. Porque aqui eu vou ter muito mais pipoca estourada, redonda. Se eu for fazer na panela, lá eu não vou conseguir esse resultado, não. Vai virar pipoca borboleta normal. Ou você pode fazer na panela própria de pipoca. Que também dá certo. Tive que explicar isso tudo porque as pessoas iriam me perguntar. Marcela, pode fazer qualquer tipo de milho? Não sei o que, então eu já tô explicando. Vai dar certo com o outro? Vai. Mas ela não vai aderir à caramelização direito e não vai ter um resultado tão bonito. Primeiro de tudo, uma pipoqueira. E milho. E a gente vai estourar normal. Eu já vou colocar aqui direto e depois eu vou explicar o porquê. Então vamos lá. Coloca de pouco em pouco. Ó, gente. É esse tipo de milho aqui, ó. O redondo. Se você for fazer na panela ou aqui, deixa esquentar bem. Porque senão a primeira leva pode sair mais borboleta do que cogumelo. Entendeu? Por que eu botei aqui? Porque aqui, ó, a gente vai balançar pra sair essas coisas aqui, ó. Tá dando pra ver? Vai tirando todas essas casquinhas, porque essas casquinhas não vão servir na nossa receita. A gente vai separar as pipocas boas, né? Que são essas aqui. A gente vai separando as bolinhas, tá bom? Essas imperfeitas a gente tira. Claro que se a gente for comer em casa, coloca, gente. Mas assim, se você for vender, se você for comercializar, aí você separa só as maneirinhas, tá? Que são as bolinhas. Ai, Marcela, dá muito trabalho, gente. Não dá nada. Tudo que é bom dá trabalho. E é rápido, gente. Ó, um ruim, bom, bom. Achou essa daqui, ó. Essa daqui, por exemplo, veio uma orelha. O que eu penso? Ah, eu tiro a orelha, boto aqui, tá bom. Entendeu? É assim que a gente tem que virar vida. A gente vai separando os inimigos dos amigos. Se tiver um queimado, tira também. Eu vou fazer a metade aqui das pipocas, só pra poder mostrar o processo. Mas os ingredientes eu coloco certinho, tá bom? Na descrição. Separei os redondos, ó. Mas quando tinha um meio estranho, eu deixei. Porque não tá tão borboleta, entendeu? Separada nossas pipoquinhas bonitas. Agora a gente vai caramelizar. Como? Só com açúcar. Sem água, sem óleo, sem nada. Só açúcar. E aí quando o açúcar tiver mais pra begezinho, não é dourado, mais pra begezinho, a gente joga a pipoca. Então vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem o resultado. Aqui você já separa um tabuleiro, porque quando for ficando pronto, a gente já vai jogando pro tabuleiro. O fogo, gente, não bota alto, bota fogo médio, tá? Quando chegar nessa cor, é a cor que a gente quer pra poder colocar nossa pipoca, tá? Senão ela fica com um gostinho de queimado. Você não vai colocar a pipoca toda. Você bota aos poucos. Tem que envolver ela toda, tá? Pronto. Aí, a primeira leva, o que a gente faz? Coloca aqui. Tenta dar uma espaçada uma da outra. Cuidado, gente, porque eu queimei meu dedo nesse doce e caraca, dói muito. Não tem problema se tudo ficar tudo junto e misturado, tá? Ah, Marcela, tem que limpar a panela pra botar mais açúcar? Não. Com a panela suja mesmo, a gente bota mais açúcar pra botar o restante da pipoca. E vai fazendo assim. Não é bom você ficar botando a pipoca inteira ali, tá? Porque senão vai dar uma cagada só. Vai botando aos poucos, sem pressa. Ó, vê se dá pra você já... Tá quente. Deixa esfriar um pouco mais. Aí você vai soltando elas, sem quebrar. Mas se quebrar, também não tem problema. Importante que fica gostoso. Quando tiver mais morno, que dá pra você separar, é melhor. E vai separando aqui. Ai, Marcela, dá trabalho. Dá, dá trabalho mesmo, gente. Dá um trabalhinho, mas a primeira vez, depois quando você faz de novo, fica muito mais fácil. Eu vou jogar o restante. Separou tudo, ó. Ficou igualzinho uma pipoca doce. Normal. Como ela é redonda, olha como ela envolve bem. Por que que a gente carameliza? Pra não perder a crocância. E agora, vai vir o... Au! O pulo do gato. Por quê? Até onde eu vi, há meses atrás, todo mundo só ensinava a fazer pipoca gourmet dessa forma. Já tava pronto. E jogava o leitininho por cima. Essa aqui, tu vai ver só. Marcela, quanta etapa. Não, gente, isso aqui é fácil. Agora é só a gente botar as pipocas aqui nesse negócio. Que às vezes sobra uma casquinha dessa. Então você não quer botar ali, junto, né? Até porque se você quiser vender, vamos vender uma coisa bem bonita. Tem máquina que faz isso, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar essa máquina que é muito cara. Então, é manual mesmo. Ó, gente, vou mostrar as sobrinhas. Que aqui quase não sobrou nada, tá? Foram essas aqui. Agora a gente vai usar o quê? Um chocolate branco. É isso que vai dar a diferença na sua pipoca gourmet. Não vai ser só uma caramelização e jogar leitininho por cima, não. Cara, isso aqui fica espetacular. Você vai usar chocolate branco normal. Não é o fracionado. É o normal. Eu te aconselho a não comprar aquelas barrinhas pequenas do mercado, tá? Marcela, mas por quê? Às vezes dá errado. Às vezes começa a virar pedra e não derrete. Porque tem uns chocolates super vagabundos que vira caramelo. Tem mais açúcar do que não sei o quê. Então, a gente vai derreter no micro-ondas, tá? 30 segundos. Tirou, viu, não tá mole? Bota de novo. Tirou, viu, não tá mole? Bota de novo, mais 30, 30, 30 segundos. Será que derreteu? Bota a colher e vê. Então, vamos lá. Eu vou colocar no micro-ondas e já volto com o chocolate derretido. Por incrível que pareça, dessa vez eu coloquei no micro-ondas 30 segundos e derreteu. Em 30 segundos foi. Então, o que que agora a gente vai fazer? Vai jogar aqui, nas pipocas, o nosso chocolate. Até todas ficarem envolvidas no chocolate, hein? Deixa eu limpar aqui pra você. Crente que era pra me ajudar. E agora, aqui mesmo, nesse pote, gente, já tá tudo envolvidinho, ó, com chocolate branco. Dá vontade de comer assim, dá. Mas a gente não pode. A gente não pode fazer isso. O que que a gente faz agora? Coloca o leite em pó. Até todos ficarem cobertos de leite em pó. E envolve. É impressionante, gente, como é que essa pipoca fica muito crocante durante, sei lá, uma semana por causa do caramelo. Tá pronta a nossa pipoca. Só que, você que vai vender no saquinho e tal, vamos supor que o saquinho tenha, sei lá, 100 gramas, 70 gramas, então a gente também não quer vender pra pessoa os farelos que sobram do leite em pó, que se mistura com o chocolate e tudo mais. Então, você peneira de novo pra tirar o excesso. Olha como é que cai. Tá vendo? Isso tudo aqui, a gente não precisa colocar no saquinho do cliente ou no saquinho, sei lá, seja um aniversário do filho, da mãe, ou do filho da mãe. A gente tira esse excesso. Agora é a melhor hora. Então, deixa eu botar num potinho bonitinho e já volto. Agora é a hora de provar a nossa pipoca. Uma coisa a perguntar, tu quer no saquinho ou no sacão? Moço, eu quero um sacão, por favor. Vamos lá. Ela é muito crocante. O caramelo dá uma crocância e esse chocolate leva ela no outro patamar. Caraca, nem esperou eu terminar. Hum... É muito viciante. Errou! Cara, vai, sério. Isso aqui tá bom pra caraca. Espero que vocês tenham gostado. Se sua amiga tava querendo fazer alguma coisa diferente pra vender, pra fazer um evento nas festas, se na sua cidade ainda não tem, faz e já lança logo e fala pra todo mundo. Galera, eu tô fazendo pipoca gourmet. Coisa de outro mundo, tá? Beijo!